Melhor que um brinquedo Melhor que festa de aniversário E presentes de Natal Melhor que jogar bola Brincar com meus amigos Melhor que filmes de super-herói Na oração eu descobri O que de verdade me faz feliz Nada é melhor que Tua presença Nada é melhor que Tua presença Pois nada que existir Pode se comparar A sentir o Teu amor Jesus Melhor que chocolate Melhor que videogames Bem melhor Que nas férias viajar Tudo isso é tão bom Mas descobri que tem algo melhor Pra mim na oração Na oração Eu descobri O que de verdade Me faz feliz Nada é melhor que Tua presença Nada é melhor que Tua presença Pois nada que existir Pois nada que existir Pode se comparar A sentir o Teu amor Jesus Nada é melhor que Tua presença Nada é melhor que Tua presença Pois nada que existe pode se comparar A sentir o teu amor Jesus A sentir o teu amor